iOS 11 foi liberado e como sempre eu estou aqui para lhe falar as principais novidades do novo sistema operacional para iPhone e para iPad. Mas antes de começar com as principais novidades você precisa saber se os seus aparelhos são compatíveis com o iOS 11. Nesse momento está aparecendo aqui na tela todos os modelos que são compatíveis, dê uma pausa nesse vídeo e veja se o seu está entre eles. E agora que você viu se o seu aparelho faz parte ou não, você precisa tomar um grande cuidado se você for atualizar. Qual é esse cuidado? Sempre antes de qualquer atualização você precisa fazer o backup dos seus dispositivos, porque se algo acontecer durante a instalação do novo sistema operacional você não correrá o risco de perder nenhuma informação sua. Então lembre-se, backup toda vida! Existiram diversas novidades, mas nesse vídeo eu escolhi as quatro principais novidades. Se você quiser saber de todas as outras você vai fazer o seguinte, vai baixar o ebook, mas segura aí que já já vou te falar como é que você vai ter acesso a todo esse conteúdo. A primeira grande novidade está no aplicativo de fotos. Imagine que agora você tem muito mais filtros, mais animações para você editar as suas fotografias. Como também a Apple preocupada com o espaço, ela fez um novo sistema de compressão para fotos e vídeos e assim você mantém as fotos e os vídeos com a qualidade excepcional, porém eles vão ocupar menos espaço. Já que estamos falando de espaço, vamos para a segunda grande novidade. Se você acessar os ajustes, porém geral, armazenamento do iPhone, você vai observar que agora ele faz recomendações para você desinstalar alguns aplicativos e assim você vai ganhar mais espaço no seu iPhone, como também no seu iPad. E quem não quer mais espaço? A terceira novidade é o aplicativo de notas. Agora é possível digitalizar documentos através desse aplicativo. Você simplesmente pega o seu iPhone ou então seu iPad, digitaliza um documento, pode fazer marcações, inclusive assinar e depois enviar por mensagem, e-mail, como você desejar. E a quarta novidade provavelmente é que você mais vai perceber rapidamente é a central de controle que foi totalmente reformulada. perceba, aqui está a central de controle antiga e agora está aqui a central de controle nova. Percebeu? Você pode customizar, escolher quais são as opções que você quer na sua central de controle. E inclusive, agora você pode também gravar a tela do seu iPhone, como também gravar a tela do seu iPad. E essas foram apenas as quatro novidades. Se eu lhe falar que eu preparei um ebook com todas as principais novidades do iOS 11 e você pode baixar gratuitamente clicando em um link que está na descrição desse vídeo. Agora, assim que você baixar esse ebook, eu peço para que você volte aqui nesse vídeo e coloque aqui nos comentários qual foi a novidade que você mais gostou. Por hoje é só e até a próxima! E aí